O Corpo do Empresário Roberto Moura será velado na sede do Poder Legislativo Acreano, onde ficará exposto à visitação pública até amanhã à tarde, quando ocorrerá o sepultamento no Cemitério Morado da Paz. Logo após a confirmação da morte do empresário Roberto Moura, ainda nas primeiras horas da manhã, os familiares iniciaram os procedimentos para a liberação e traslado do corpo. No Acre, a expectativa era para saber o local onde o corpo seria velado. Por solicitação do deputado Edivaldo Souza, amigo pessoal do empresário, o espaço físico da Assembleia Legislativa foi cedido para a realização do velório. Ainda abalado com a notícia, o deputado fez um discurso na tribuna da casa, lamentando a morte do empresário. O momento é de dor para todos nós e eu pedi à Assembleia Legislativa, ao presidente deste poder, o deputado El Santiago, que o velório de Roberto Moura, pelo homem que ele era, seja feito nesta casa, num gesto acima de tudo de extrema grandeza para um acreano de valor. Por conta do velório, a mesa diretora da Assembleia Legislativa cancelou a sessão desta quinta-feira, quando a casa ficará aberta ao público apenas para a visitação e as últimas homenagens ao empresário antes do sepultamento. Falamos com o filho dele, o Marcelo, nós, de pronto, já chegando, oferecemos aqui o espaço, né? E ele concordou e agradeceu e eu acho que aqui é o melhor lugar para a gente velar o Roberto. O Roberto merece todas as honras, tá? No fim do ano passado, Roberto Moura foi homenageado pelo Poder Legislativo com uma moção de aplauso, aprovada por unanimidade na casa pela grande contribuição que ele deu ao progresso do Acre através de suas empresas. A TV Gazeta sempre esteve perto das minhas lutas, às vezes dos meus protestos, às vezes das minhas reclamações e das minhas utopias. Portanto, eu tenho muito a agradecer a essa grande empresa, a esse grande acreano, a esse grande tarauacaense da minha terra política, Tarauacá. Eu tenho certeza que nesse instante ele está percorrendo trilhões e trilhões de quilômetros de luz das galáxias que Deus reservou para ele. Vai em paz, Roberto.